Aplausos 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 Amém. 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 Eu estou fazendo isso. Eu estou fazendo isso. Raju, eu estou fazendo isso. Obrigado. Obrigado, Raja. Atulha? Eu estou falando aqui. Mas, para falar, o que a realidade é, eu não estou falando, mas eu estou falando de você, mas eu estou falando isso, mas eu estou falando isso. Obrigado. Muito obrigado, muito obrigado.